Os Arquivos Nacionais dos Estados Unidos liberaram, nesta quinta-feira, milhares de documentos sobre o assassinato do presidente John Kennedy em 1963. Segundo os Arquivos Nacionais, foram divulgados 13.173 documentos, mas a Casa Branca impediu a publicação de outros milhares, alegando razões de segurança nacional. De acordo com a fonte, foram liberados 97% dos registros, que somam aproximadamente 5 milhões de páginas. O presidente americano Joe Biden comentou em um memorando que vai continuar mantendo em sigilo uma quantidade limitada de documentos. A comissão Warren, que investigou o ataque a tiros contra o carismático presidente de 46 anos, determinou que o crime foi obra de um antigo franco atirador da Marinha, Lee Harvey Oswald, que agiu sozinho. Mas essa conclusão formal foi insuficiente para sufocar a especulação de que um complô mais sinistro estaria por trás do assassinato do presidente dos Estados Unidos. E ainda assim, as pessoas que recebiam o presidente e a senhora Kennedy, foram amigáveis. E aí E aí E aí